Música Bubalinocultura é a criação de búfalos domésticos asiáticos inseridos na cadeia agroindustrial da carne e do leite. A comercialização de produtos derivados desses animais cresce cada vez mais. E o Brasil é o país do Ocidente com o maior rebanho da espécie, cerca de 3 milhões de animais, o que representa 1,4% do rebanho bovino. A agricultura é um componente muito importante da produção de proteína animal no Brasil. Criar de carne, criar de derivados do leite de búfalo, que alimentam hoje milhares de pessoas no Brasil todo. Então é uma atividade importante e que tem crescido muito a tecnologia desenvolvida nos órgãos de pesquisa paulistas e brasileiros. Os principais players do setor se reuniram dia 4 de agosto no Amfiteatro Altino Antunes, na Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP, para debater a expansão do negócio e alternativas para a segurança alimentar. A carne de búfalo para a gente já foi um desafio desde o início. A gente viu uma produção muito grande lá no sul do Brasil e resolveu trazer isso para São Paulo. E nos surpreendeu, nos encantou pela qualidade da carne, pela saudabilidade da carne. Então assim, você tem um argumento muito forte de comercialização. E isso tem gerado, lógico, para o Estado muito mais emprego, porque você acaba atraindo outros nichos de mercado. Eu vejo um potencial muito grande de crescimento ainda na búbalinocultura. O crescimento da procura por produtos derivados de búfalos tem incentivado produtores a apostar cada vez mais na criação desses rebanhos. O Instituto de Zootecnia, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, é uma das poucas entidades que desenvolve pesquisas com búfalos no Brasil. Esse segmento da economia faz parte de uma cadeia produtiva tão importante para o Estado, muito mais importante para as regiões, para os produtores. Porque eles estão avançando rapidamente no processamento do leite de búfala. São a mussarela, as burratas, os queijos e leite de búfala. São verdadeiras obras-primas que eles produzem. Isso é o agro paulista que continua crescendo e impulsionando a economia. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo A CIDADE NO BRASIL